A Petrobras anunciou que a partir de setembro o preço do querosene de aviação vai cair mais de 10%. Com isso, segundo estimativas do setor, estimativas aliás daqui da CNN, o preço das passagens aéreas também deve recuar, cerca de 2%. Vamos lá para a capital fluminense, Kleber Rodrigues vai trazer para a gente todos os detalhes do que parece ser, né, Kleber Rodrigues, uma boa notícia. Porque da última vez que eu fui pesquisar preço de passagem para essa ponte aérea, São Paulo, Rio de Janeiro, olha, ai, 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 meu cartão de crédito. Tá salgado ainda, né, Stephanie? Eu tiro férias em novembro, então, vira e mexe também, tô pesquisando o preço da passagem ali e, de fato, tá complicado. Você tira daqui, bota ali, deixa um pouquinho para depois esse pagamento, parcela, porque tá salgado. A notícia que a gente traz é positiva em relação a essa redução, aí, segundo a Petrobras, uma redução que pode ser de 10%, será acima dos 10% de acordo com a Petrobras a partir do dia 1º de setembro. E aí a gente ouviu a CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços do Turismo. O Fábio Bentes, que é o economista da CNC, fez uma projeção de uma queda de pelo menos 2% no preço das passagens aéreas. A Associação Brasileira de Empresas Aéreas, a ABA, é um pouco mais contida. Ela fala que a volatilidade impede essa projeção mais otimista em relação aos preços. A gente lembra que, na prévia da inflação, divulgada essa semana, o IBGE apresentou uma alta de 86% no preço das passagens nos últimos 12 meses. A gente lembra também que o preço das passagens é o terceiro item com maior alta, que mais contribuiu com a inflação, e isso acaba pesando também no orçamento de quem pretende viajar. A gente, ontem, portanto, a Petrobras apresentou essa redução, essa estimativa de redução a partir de setembro, dia 1º de setembro, de 10%. Esse é um anúncio importante, vai aliviar um pouco mais o preço das passagens, de acordo com os especialistas que foram ouvidos pela CNN, até porque o querosene de aviação, se for levar em consideração, os últimos três anos, teve uma alta de mais de 168%. Isso é mais do que o triplo, por exemplo, da alta registrada no mesmo período no preço da gasolina. A CNC também lembra que, embora tenha já apresentado uma certa recuperação depois desse período difícil de pandemia, o setor aéreo ainda está abaixo do período pré-pandemia, em torno de 12%. Então, a expectativa é de uma redução leve já a partir de setembro, com esse anúncio da Petrobras, de 10% na redução do querosene de aviação e, quem sabe, mais para frente, uma redução de mais impacto para o consumidor. Eu volto com vocês. Obrigado, Kleber, pelas informações.